Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo de Firebird Hoje nós vamos aprender o comando distinct, tá? Executa a sua query, para que serve o comando distinct? Vamos dar aí um select asterisco from client Observem que na minha tabela eu incluí aqui um cadastro de endereço e um cadastro de número Eu já mostrei para você como incluir aí campos na sua tabela em outros vídeos Então não vamos perder tempo em focar nesse assunto hoje Hoje o assunto é o distinct, né? Os campos, exibir os campos, os registros com os campos distintos Ou seja, não mostrar o que está sendo repetido Então eu tenho N clientes para cada endereço Se eu selecionar só o endereço Vamos apelidar aqui cliente para ser Fica mais fácil Então se eu colocar, eu vou mostrar somente o endereço, né? Da nossa tabela Observem que existe campos duplicados E na minha consulta eu não posso fazer isso Vamos supor que, supondo que eu quisesse exportar esse cadastro de endereços Porque eu vou utilizar em outra tabela Então ou eu varro o campo inteiro de clientes Com while, um for, sei lá E vou dando insert, né? Validando se já existe ou não na minha outra tabela de endereços O registro e faço a inclusão Ou eu uso o comando distinct, tá? O comando distinct, obviamente, é bem simples Nessa condição Você só vai colocar aqui o distinct Antes do campo Do seu campo aí de endereço Então ele vai Eliminar as duplicidades Daí você vai falar assim Ah, mas dá para fazer com o group by Que você já ensinou outro dia O que é Você vai fazer o agrupamento aí de fields, né? De campos Exemplo Group by C End Deu o mesmo resultado Legal? Deixa eu tirar aqui para você perceber Sem o group by E com o group by Deu o mesmo resultado do distinct Exato Deu o mesmo resultado do distinct Só que o group by Ele permite que você tenha alguma função aí de Agregação, cálculo, média, né? Ou seja Se nós estivéssemos Utilizando o distinct E quiséssemos Contar Quantos Em Tipo Quantos clientes estão cadastrados naquele endereço, né? Vamos colocar um eles aqui, ó Quantidade Cli Quantidade de clientes neste endereço Tá? Já deu erro Por quê? Ele não permite outras funções de agregação Aí sim Utilizamos o group by Olha só que louco Tiramos o distinct E adicionamos o group by Então na Avenida Jesus Temos um cliente Na rua Antônio José Quatro clientes Na rua Boa Vista Um cliente E assim por diante Sentiu aí a diferença? Muitos Muitas pessoas Quando estão começando Nessa história De trabalhar com banco de dados E SQLs, né? Principalmente Nós antigos Que Conhecemos outras bases de dados Que Não tinham esse recurso Então A primeira pergunta é Qual a diferença do distinct Com o group by Sendo que os dois Trazem o mesmo resultado A diferença é essa O group by Permite Agregação Fazer média Somar, né? E o distinct não Ele só traz aquele resultado distinto Tá bom? Então Então From Clientes Bom Espaços CL Cidade Espaço Sei Por que que eu comecei assim? Que eu vou fazer um select Asterisco Todos os registros Tá? Where Uma condição aqui Que o cliente Que o cliente Não é clientes É cliente Beleza? Então Eu tenho aqui N clientes Para N cidade Certo? Beleza? Só que eu quero mostrar Aqui Só o Nome Da cidade Tá lá Observe Que tem cidades Repetidas Então Então se eu usar o distinct Aqui Eu elimino as duplicidades Tá? Beleza? Então o comando distinct Ele elimina as duplicidades E você pode usar com o group by Pode? Não tem problema Tá aqui ó Group by C C de nome É o mesmo resultado Beleza? A vantagem É que você pode Colocar funções Aqui de agregações Clientes por cidade Então Olha só Nessa query Select C C C C C de nome Que eu vou selecionar As cidades Tá? Vou mandar contar Quantos clientes Estão cadastrados Para cada cidade Jogar nesse elias Esse from Cidade From Que você já aprendeu Em outra aula Né? Que From Ele tá pegando Daquela tabela Aqui ele tá fazendo Integridade Entre as duas tabelas De clientes De cidade Através do código E estou agrupando Pelo nome Tá? Se eu for usar O distinct aqui Você já sabe Porque eu já expliquei Que ele vai dar Erro Opa Né? Porque o distinct Ele não permite As funções Agregadas Só Se você usar O group by Fechou? Espero Que tenham entendido Espero Que tenham gostado Curta aí Esse vídeo Valeu? Isso me ajuda muito Obrigado Abraços Até mais